Sobre o dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, é dia de celebrarmos a resistência de Zumbi dos Palmares, de Dandara, Tereza de Benguela. Viva esses tantos e tantos heróis negros e negras, quilombolas, que deram seu sangue pela liberdade do seu povo, o nosso verdadeiro povo brasileiro. O Brasil é um país negro. Como recorda o historiador Luiz Felipe de Alencastro, cabe lembrar, 54% da população brasileira se auto-identifica como afrodescendente. Em cada 100 indivíduos desembarcados entre 1.550 e 1.850 no Brasil, 86 eram africanos escravizados e só 14 eram cidadãos portugueses. Foi esse trabalho escravo que moldou o Brasil. Todos os ciclos econômicos, cana, ouro, café, tiveram como mola propulsora o trabalho escravo. Sr. Presidente, eu estou lendo um livro que eu queria do professor Gessé de Souza, que chama A Elite do Atraso. O que ele quer dizer nesse livro? Ele diz que a escravidão permanece no Brasil viva até hoje. A escravidão é um traço que está presente principalmente na cabeça das elites brasileiras. Uma escravidão que, como ele conta nesse livro, e traz a história do início, falando de Gilberto Freire, Casa Grande e Cezala, falando do tipo de escravismo que existia no Brasil. Que era um escravismo ligado à produção, mas um escravismo também familiar e sexual. onde o senhor das terras e dos escravos tinha um poder total. Era a instância máxima ali. O livro vai à frente. Fala de 1808, com a chegada da família real aqui no país, o processo de urbanização. Também cita Gilberto Freire em Sobrados e Mocambos, onde começa a existir já aquele processo com negros livres e mestiços, o Sobrado, que representava a presença do senhor, que era o senhor das terras agora nas cidades, e os Mocambos, onde o negro era já extremamente criminalizado. A gente vê... O negro era o perigo. Existia o perigo da revolta negra. E a criminalização que a gente vê nos dias de hoje com a população negra existia daquele período. Falou depois, inclusive, senador Randolph, do outro processo, processo a partir de 1888, onde houve a libertação dos escravos. Vale dizer que a nossa escravidão foi uma escravidão de mais de 300 anos. Nós fomos o país do Ocidente com o maior número de escravos. Nós fomos o último país do mundo a libertar os escravos. Fala um pouco desse período, da libertação dos escravos. E eu quero aqui citar Florestan Fernandes, que no livro A Integração do Negro na Sociedade de Clases, onde ele diz que a abolição da escravidão através da Lei Áurea não transformou os recém-libertos nem em proprietários, nem muito menos em trabalhadores qualificados. Isso quer dizer que não fizemos a reforma agrária nem a revolução educacional. Os negros foram expulsos das senzalas e foram habitar as favelas. Tornaram-se trabalhadores pobres. Naquele processo, teve um processo também violento de imigração europeia aqui para o país. E o negro ficou completamente alijado naquele período, como é alijado hoje. Eu quero citar aqui os números sobre a situação de vida da população negra aqui no país, do nosso povo negro. E os números são impressionantes. Mas antes, eu cedo a parte ao senador Randolfo Rodrigues. Agradeço, meu querido senador Liderberg. Secundarei você também para fazer referência a essa data, Dia da Consciência Negra, que nos nossos estados, no Amapá e no Rio de Janeiro, é feriado. Exatamente. E chega a ter um significado de diagnóstico do nosso racismo perceber que o falso debate que se cria quando se propõe, como nós estaremos propondo aqui, que o dia 20 de novembro se torne feriado nacional. Se cria tudo quanto é álibi para vetar o que foi a data da maior rebelião negra conhecida no mundo, dirigida e liderada por Zumbi dos Palmares e Dandara. Qualquer outra revolta liberal, branca, tem uma referência, não é questionada a sua data. A data da maior revolução contra a escravidão que se tem conhecimento no mundo, não tem nenhum. Quando se abre o debate sobre isso, há uma ampla oposição, tentando codenominar de, abre aspas, vagabundos, fecha aspas, de que o Brasil tem muitos feriados, esquecendo que a data é um símbolo e a humanidade é feita de símbolos. Só se acaba com o racismo mesmo quando, no dia 20 de novembro, as Forças Armadas do Brasil e de Portugal, junto com os chefes de Estado dos dois países, perfilarem no dia 20 de novembro e pedirem perdão, pedirem perdão pelo que fizeram com a África, pedirem perdão para os crimes de desestruturação, de destruição de famílias que cometeram durante séculos. A formação desse nosso país, nós temos que reconhecer a nossa formação misturada, ela foi feita sobre um dos piores crimes contra a humanidade, que foi a escravidão negra. Então, por isso, é importante nós, tem até significado diagnóstico nós estarmos aqui, V. Exª na tribuna, eu lhe aparteando, daqui a pouco eu secundando V. Exª, falando também sobre a data, tem que significar diagnóstico, ter o racismo entranhado na sociedade brasileira, quando, por exemplo, toda vez que se propõe a celebração dessa data, tentam trazer argumentos falhos, tentam trazer argumentos que não questionam outras datas de revoluções liberais, de datas destacadas aos brancos. O dia 20 de novembro tem que ser celebrado, sim, de todas as formas, porque foi a data da maior rebelião negra, e é principalmente uma data pela humanidade. Foi uma data em que um povo resolveu não se curvar ao julgo das correntes e da escravidão. E contra o julgo das correntes e da escravidão, se levantaram em rebelião. Por isso que é uma data que tem que ser celebrada. Eu agradeço muito a parte do senador Randolph Rodrigues. Senador, e a gente vê, quando olha para a situação que vive hoje, os negros no Brasil, a gente vê que a escravidão não acabou. Eu vejo hoje, vou citar dados aqui, mas o extermínio em que a juventude negra é submetido. Nós temos 30 mil assassinatos de jovens por ano. 77% são jovens negros moradores das periferias, que recebem menos do que o branco. É essa situação que a gente encontra no Brasil de hoje. Cidadão de primeira e cidadão de segunda classe. Eu quero trazer aqui, senador Randolph, os números. Os números. Vamos lá. A população negra, que corresponde à maioria, dos 10% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídio. 78,9% negros. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71% são negras. De acordo com informações do Atlas, do mapa da violência, os negros possuem chances de 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças. Outro dado revela a persistência da relação entre o recorte racial e a violência no Brasil. Enquanto a mortalidade de não negros, brancos, amarelos e indígenas, caiu 7,4% entre 2005 a 2015, entre mulheres negras, o índice subiu 22%. Senador Randolph, os negros formam a maioria entre os desempregados também. Somam quase 64% dos desempregados. Isso equivale a um exército de 8,3 milhões de pessoas entre os 13 milhões de brasileiros que procuram trabalho. Dos 13 milhões, 8,3 milhões são negros. A taxa de desemprego também entre negros alcança 15%. É um índice muito superior ao registrado entre trabalhadores brancos, que gira em torno de 10%. As diferenças também persistem entre a população empregada. De acordo com os números do IBGE, pretos e pardos ganham menos, ocupam vagas piores e têm menos estabilidade no emprego. São números assustadores. O rendimento médio dos negros é de cerca de R$ 1.500, enquanto dos brancos chega a R$ 2.700. Olha a diferença. Ainda tem gente que diz que não há racismo aqui no Brasil. Pretos e pardos somam 66% dos trabalhadores domésticos, 67% dos vendedores ambulantes, mas representam apenas 33% dos empregadores. Os negros são mais pobres também. Analisamos a proporção entre os 10% mais pobres. O percentual de negros é de 75%. Os 10% mais pobres da população, 75% é de negros. Vivem pior. Enquanto cerca de 8% dos brancos no país não contam com acesso à água encanada e a banheiro, aproximadamente 22% da população negra não possui esses benefícios. Brancos têm, em média, sete anos e meio de estudo, enquanto a população negra possui apenas 6,2%. Os negros são menos representados. São apenas cerca de 20% na Câmara dos Deputados, 18,5% aqui no Senado Federal, 29% nas prefeituras, 22% nos governos estaduais e menos de 15% nos tribunais federais e estaduais. A minha equipe colocou 18,5% aqui no Senado Federal. Deve ser um critério amplo, porque eu vejo muito menos. Eu me lembro aqui do senador Paulo Paim, da senadora Regina, mas eu não consigo ver muitos. Os negros não chegam ao topo da pirâmide de trabalho. Menos de 5% dos altos cargos executivos são ocupados por negros no Brasil. Agora, tem uma boa notícia, que é o salto da vaga de estudantes negros nas universidades públicas, que saltou de 8% em 2009 para 27% em 2015. Eu acho que isso é muito importante, senador Randolfe. A gente teve a oportunidade de aprovar isso aqui, a política de cotas. Existe uma resistência, em especial do DEM, que hoje está à frente do Ministério da Educação, eles não queriam a política de cotas. Eu entrei na universidade, fiz o curso de medicina na Universidade Federal da Paraíba. Eu, senador Randolfe, nunca fui consultado por um médico negro. Eu sei que existe, são poucos. Mas na minha turma, passaram 100 estudantes em 1992. Não tem um jovem negro passando por curso de medicina na Universidade Federal da Paraíba. E aí eu, quando olho para as conquistas, o que foi feito por parte do presidente Lula e da presidenta Dilma em relação a isso, e nós aprovamos aqui a política de cotas, senador Armando, que é uma coisa que serve para atenuar esses números dramáticos. E a política de cotas me permitiu esse ano visitar uma universidade no Rio de Janeiro, onde, de 100 estudantes de medicina, 50, a metade, eram estudantes negros. Confesso que me emocionei, porque a gente vai ter uma geração de médicos negros, de engenheiros negros nesse país. Essa é a forma de combater a escravidão que continua presente no nosso país ainda. Quem não vê? Cidadão de primeira classe, cidadão de segunda classe. Então, essas políticas de cotas foram fundamentais. A gente, na verdade, trabalhar para que todo filho do trabalhador tenha oportunidade. Todo filho do trabalhador possa entrar em uma universidade pública. Então, eu queria muito chamar a atenção desse aspecto, porque eu acho que foi o que houve de mais importante na inclusão da juventude negra, nas universidades públicas. Agora, encerro, dizendo o seguinte, a escravidão está aí. O capitão do mato que existia no passado foi substituído, infelizmente, por uma polícia mal preparada que trata de forma diferenciada essa juventude negra, que está sendo exterminada, exterminada pelos traficantes, pelos milicianos, e por uma polícia mal preparada, que está preparada apenas para a guerra e não para proteger o cidadão. A gente aqui sabe as diferenças. Lá no Rio de Janeiro, se você pega um jovem de classe média com droga, é usuário quando chega no juiz. Com pequena quantidade de droga, é usuário. Se você pega um negro morador da favela, vira traficante e coloca nos presídios, onde mais de 70% também da população carcerária é negra. Então, nós tivemos os navios negreiros, mas temos uma nova forma de escravidão. Não é impressionante ver, como a gente observa nas redes sociais, o ódio, o racismo que continua presente. O Mandela dizia que o ódio, ninguém nasce com ódio. As pessoas são ensinadas a ter ódio. Então, é duro ver, no século XXI ainda, gente discriminando pessoas pela sua cor. Eu vi o depoimento da Thaís, que é uma atriz famosa no país, faz novelas na Rede Globo, ela contando sobre o seu filho, como tem gente que muda de lado da calçada quando vê um jovem negro, que alguns pensam que, ah, assim, jovem negro, é perigoso. Então, é isso tudo que a gente vive no país de hoje. E eu quero fazer uma relação entre essa situação de escravidão, esse dia da consciência negra, com o que está sendo aprovado aqui nesse Senado no último período, com uma reforma trabalhista. Eu não tenho dúvidas em afirmar que a reforma trabalhista é a volta da escravidão no nosso país. Tem a figura do trabalhador intermitente. O que é que é isso? Nós temos, senhores senadores, senhoras senadoras, nós tínhamos consagrado na Constituição o direito ao salário mínimo. Nenhum trabalhador pode receber menos que o salário mínimo. Os senhores aqui nesse Senado Federal rasgaram a Constituição. O trabalhador agora pode receber menos que o salário mínimo. Sim, ele agora vai receber por horas. Essa é a situação do trabalho intermitente. Trabalhar por horas. todos viram a repercussão nas redes sociais daquele anúncio de empregos para um jornal do Espírito Santo que pagava R$ 4,49 a hora de trabalho para a pessoa trabalhar para lanchonetes. Cinco horas no sábado e cinco horas no domingo. Sabe quanto daria o salário no final do mês? R$ 164,00. Nem de perto chega o salário mínimo. E o mais grave saiu agora na edição dessa medida provisória feita pelo Temer que foi para regulamentar o que foi aprovado na lei trabalhista. Sabe o que é que diz? Esse trabalhador intermitente não tem direito mais ao seguro-desemprego. Isso é um absurdo e mais grave ele nunca vai poder se aposentar. É um trabalhador de segunda classe. É a volta da semiescravidão. Ganha menos que um salário mínimo. Não tem seguro-desemprego e não terá aposentadoria no futuro. Sabe por quê? Porque o Temer colocou na regulamentação dessa medida provisória dizendo o seguinte, senhor presidente, dizendo o seguinte, ora, que o trabalhador tem que complementar o dinheiro que ele recebeu no mês para fazer juiz à Previdência. Aí eu peguei esse exemplo do Espírito Santo em que o trabalhador ganha no mês R$ 164. Você desconta 8% para a Previdência. Isso é R$ 14,27. Só que você teria que colocar mais, sabe quanto, senador Humano? Mais R$ 151. Então como é que alguém que ganha R$ 164 vai ter que ao final do mês colocar mais R$ 151 para receber a Previdência no futuro? Ele não vai colocar. É um trabalhador sem aposentadoria. É a volta da situação de escravidão, senador Humano Ferreira. Foi essa vergonha que os senadores aprovaram aqui. Porque essa casa se vendeu. Essa casa só representa o grande empresariado. O patronato é uma casa que está matando os trabalhadores. Os senadores deviam ter vergonha. Mas foi isso que foi aprovado por esse Senado. Isso é a volta da escravidão. Eu, senhor presidente, antes de encerrar, eu peço mais cinco minutos para trazer aqui uma informação que, para nós, é uma bomba. O jornal inglês The Guardian traz uma matéria impressionante como essa mídia brasileira não repercute falando de um lobby feito pelo ministro do Comércio inglês, Greg Hans, em cima do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, para se vir as petroleiras inglesas, a BP e a Shell. Eu aqui muito falei que esse golpe que houve no Brasil tinha muito interesse em cima do pré-sal. E a gente está vendo que o governo está entregando o nosso pré-sal a preço de banana. Só que isso aqui é impressionante. Essa informação, na verdade, veio do Greenpeace através da descoberta de um telegrama oficial que comprova que as empresas e autoridades britânicas pressionaram diretamente o governo brasileiro para obter a isenção de impostos e o fim da política de conteúdo local, senador Randolph. Quem publicou no Brasil foi o site 247, que eu quero parabenizar. Agora, uma matéria de um dos maiores jornais do mundo. De fato, o texto do telegrama afirma que, nos últimos seis meses, ocorreram anúncios positivos sobre a redução das exigências de conteúdo local e que, num café da manhã privado, os beneficiários dessas mudanças, isso aqui é o telegrama, Shell e BP, expuseram suas preocupações remanescentes referentes a impostos e licenças ambientais. Ainda conforme o telegrama oficial do governo britânico, o diretor de gás e óleo do DIT, que é o Departamento Internacional do Ministério Britânico de Comércio Exterior, continuou o diálogo no dia seguinte, liderando o seminário sobre política de conteúdo local no quartel general do regulador brasileiro de óleo e gás. Aqui deve ser a ANP. Isso aqui é algo inacreditável. Nós estamos falando de um ministro inglês que vem aqui, faz um lobby aberto para as duas petroleiras e, ao final, ele consegue tudo. Consegue tudo que queria. Eu, vamos ter a reunião da liderança do PT hoje à noite, a minha tese é que a gente tem que ir atrás de CPI. Isso é um escândalo dos maiores. eu vou mostrar aqui, senador Dário, que nos leilões do pré-sal aconteceu justamente isso aqui. Pouca participação em pagamento de impostos da Shell, da BP. Mas vamos lá, o Telegrama comprova também que os britânicos não apenas pressionaram, mas foram vitoriosos em seus pleitos. A MP 795 isentou totalmente entre as empresas estrangeiras de impostos, uma renúncia calculada em 700 bilhões de reais, inaugurando o que a gente chama política de incentivo ao conteúdo internacional, em detrimento de política de conteúdo local, que foi totalmente abandonado. Eu fiz parte dessa comissão que discutia a medida provisória 795, que está em tramitação, está para ser votada na Câmara e do Senado. Eu, senador Dário, senador Randolph, fiquei impressionado. No meio das discussões que a gente estava lá, estamos falando de lobby da Shell. Aparece um lobista falando no ouvido do relator e alguém que chegou para mim e disse que aquele ali é um dos principais lobistas da Shell do Brasil. Eu, na hora, protestei. Mas o que a gente está vendo agora é oficializado por documentos ingleses que foram tornados públicos pelo Greenpeace e houve um erro que só foi tornado público e os telegramas diplomáticos em vez de uma taja preta colocaram uma taja amarela e viraram públicos. Virou uma matéria do The Guardian falando das preocupações ambientais que também tinha negociação sobre licenciamento ambiental. Eu achei essa medida provisória tão escandalosa porque o que diz essa medida provisória? Os senhores sabem que o presidente Lula criou a política de conteúdo local a partir do seu governo. Disse o seguinte, olha, navios, plataformas, sondas têm que ser construídas aqui no Brasil. A indústria naval estava morta. A gente viu florescer novamente empregos da indústria naval. Agora, o que faz a medida provisória 795? Diz o seguinte, ele enterra qualquer possibilidade de política com conteúdo local porque ele diz o seguinte, zera toda tributação de imposto de importação para a cadeia de petróleo e gás. Se vier uma plataforma de fora, sabe quanto é que paga de tributo? Zero. Nenhum centavo. Se você traz uma máquina de fora, paga zero. Se você compra uma máquina aqui no Brasil, você paga imposto. Sabe o que aconteceu com a indústria naval? Estaleiro Mauá do Rio de Janeiro tinha 12 mil empregos. Estaleiro Mauá tinha 6 mil empregos. Sabe quantos trabalhadores tem agora? 100 empregos. Tem dois navios parados. Estaleiro Brasferros em Angra tinha 12 mil e 800, tem 2 mil hoje. É a preocupação do pessoal que vai acabar uma plataforma serem todos demitidos. O EISA de Niterói tinha 3 mil e 500, não tem mais nenhum. Lá no Rio Grande tinha 20 e tantos mil empregos, tem 2 mil empregos. A indústria naval foi destruída e fiquei eu pensando, como pode alguém brasileiro defender uma medida provisória como essa? Agora está claro, houve um lobby do governo inglês, um lobby claro da Shell, da BP, para aprovar isso. Com o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, quero anunciar também que eu vou fazer um requerimento convocando o ministro que tem que dar explicações, mas o que pediu o lobby do ministro da Inglaterra? Pedia 3 coisas, sobre licenciamento ambientais, o fim da política de conteúdo local, foi dado com essa medida provisória, e discutiram tributos, menor participação governamental, eles conseguiram. Eu quero trazer aqui a lista do leilão do pré-sal. A Shell, eu quero chamar atenção nos lances que foram oferecidos, isso aqui está com cara de cartas marcadas. Quando a Petrobras ganhou uma área, eu dou o exemplo, o entorno de Sapinhoá, a Petrobras ganhou, sabe quando foi o percentual de excedente em óleo? 80%. Vou dar outro exemplo. A Petrobras ganhou também peroba, uma área que se chama peroba, 76,96% ela pagou de excedente de óleo. Alto de Cabo Frio, Petrobras, 75%. Senador Amantes, se puder me dar mais uns 3, 4, estou só aqui, eu, Dário e Randolfo, estou só concluindo aqui, o Dário já falou, é só o senador Randolfo que eu vou aparteá-lo também, porque essa buzina... Então, veja bem, quando é a Petrobras é 80%, 75,76%. A Shell ganhou duas, Sul de Gato do Mato e ganhou também Alto de Cabo Frio. Sabe quanto ela pagou? 11,53% em Sul de Gato do Mato e 22% em Alto de Cabo Frio Oeste. Então, a Petrobras paga excedente de óleo, lá em cima e eles pagam lá embaixo. Era justamente isso que ele estava negociando? São tenebrosas transações. É uma vergonha. Não há soberania nacional, são os interesses das multinacionais do petróleo. Eu encerro dizendo que, na medida provisória 795 também, eles diminuem o número de impostos, porque eles dizem o seguinte, eles permitem às empresas, tudo que a empresa investir em exploração de petróleo, produção, tudo que investir, ela pode deduzir e descontar do lucro, contribuição social do lucro líquido, imposto de renda. Nós vamos ter uma das menores participações governamentais do mundo. A maior parte dos países é algo em torno de 70%. Aqui vai ser 40%. E o que me revolta, sabe o que é? Quem descobriu o pré-sal fomos nós, brasileiros, foi a Petrobras. Não há risco algum. É igual pescar peixe no aquário. Está tudo lá descoberto. Esse percentual de participação governamental sempre depende dos riscos. Não há risco algum. É uma entrega. Estão vendendo o país a preço de banana. Essas empresas têm que saber. O senador Requião, que é presidente da Frente Parlamentar Nacionalista, da soberania nacional, tem dito que esse pessoal vai ser julgado no futuro porque estão comprando mercadoria roubada de um governo ilegítimo. Nós vamos ter que anular esses leilões do pré-sal e ir atrás dos envolvidos. Quem participou desse crime, desse assalto ao patrimônio público brasileiro, dessa vergonha, de ter o Ministério das Minas e Energias submetido a interesses das grandes petroleiras. Nós vamos estudar na reunião da bancada do PT, começar a coletar assinaturas porque esse governo ilegítimo está destruindo o país, está entregando a preço de banana. Eu sempre soube porque muitas guerras nos últimos períodos foram feitas pela cobiça em cima do petróleo. Quantas guerras? aqui, a motivação por trás do golpe, além de superexplorar os trabalhadores, era essa. É se apropriar dessas riquezas. Eles estão conseguindo, estão fazendo de forma tão clara, tão absurda. Eu espero, senhor presidente, eu encerro agora a minha fala, agradecendo a vossa excelência pelo tempo. Que esse Senado Federal se manifeste e que essa imprensa aqui, isso é uma vergonha. Isso sai no jornal The Guardian, aqui eles nem falam de um lobby explícito feito por um ministro inglês em cima de autoridades brasileiras e um lobby, como eu disse, com resultados concretos. Eles conseguiram o fim da política de conteúdo local e conseguiram pagar praticamente nada de imposto, pouco excedente e que, olha, isso aqui virou é um absurdo que estão transformando o Brasil em uma república de bananas. Eu espero que esse Senado Federal se pronuncie sobre mais esse escândalo que acontece nesse governo ilegítimo de Michel Temer. Agradeço.